As doações da campanha do Agasário neste ano podem ser feitas diretamente na Secretaria de Assistência Social ou nos pontos de parceria onde houver uma caixa de assistência. Por causa da pandemia, algumas das atividades da campanha do Agasário 2021 serão diferentes dos anos anteriores, justamente para evitar aglomerações e contato social. Mesmo assim, a campanha tem força total durante este mês para arrecadar o maior número possível de doações, principalmente cobertores, para ajudar as famílias mais necessitadas de Pato Branco. Este ano nós escolhemos um cobertor por amor, visando o foco de que as pessoas, neste momento de pandemia, elas precisam mais resguardar em casa. Claro que está sendo aceito agasalhos de toda a espécie, desde meia, toca, cachecol, pijama, jaqueta, calça de moletom, tudo é sempre muito bem-vindo. A Assistência Social pretende que todas as roupas doadas estejam em bom estado de uso e que passem por higienização a fim de evitar proliferação de doenças e até a transmissão da Covid-19. Como protocolo, a assistência também só doará as peças após 72 horas, tempo de inativação do vírus.